O CEPA Saúde Odontológica reabriu as suas inscrições com vagas limitadas, certo Kleber? Eles estiveram aqui com a primeira promoção, conseguiram preencher o número de associados que queriam, certo? Nós paramos para dar melhor atendimento ao associado e estamos reabrindo a segunda etapa. Agora, antes de você falar do plano, fala um pouquinho do pessoal de casa, do profissional que atende a pessoa quando ela vem aqui. Ou em qualquer um dos... Os consultórios têm acima de 40, nós ultrapassamos de 40 consultórios credenciados ao CEPA. Então fala desse profissional um pouquinho. Esse profissional trabalha na área de ortodontia, ele dá o total atendimento ao cliente associado ao CEPA. Certo, com know-how inclusive internacional, certo? Tem, tem um consultório de melhor qualidade ele tem. E você tem um plano aqui, olha, ortodôntico, pode ser para você, pode ser para a sua família, para o seu filho, a partir de 40 reais por mês. A partir não, 40 reais mensais. Ah, por 40 reais mensais. 40 reais mensais. É só isso? Só isso. Então fala o que tem no plano, por 40 reais por mês. Tem a parte de higienização, a troca do aparelho, quantas vezes for preciso dentro do tratamento. Certo. Plantão 24 horas e o ajuste do aparelho. Quer dizer, isso aí é uma coisa... Tudo, tudo. Uma coisa que você tem que falar. O aparelho você também não paga por 40 reais por mês. Ah, não paga. Grátis, certo? Grátis, não paga nada. Aparelho grátis, a manutenção, higienização, aplicação de flúor e a troca do aparelho durante o tratamento. Não vai pagar nada. Quantas vezes for necessário? Quanto é preciso? 40 reais por mês. Tem outros planos? Tem outros planos. Certo? Aparelho fixo, ortopédico, mas... Esse é o aparelho móvel, né? Esse é o móvel. A promoção é do aparelho móvel, preventivo. Tá legal. Então, olha, faz o seguinte, dê uma ligadinha para eles. Vem aqui, faça uma consulta totalmente grátis. Uma avaliação sem compromisso algum. De segunda a sexta, das 8 às 8, no sábado das 8 até a 1 da tarde, você pode ligar pelo 0800... 550077. CEPA, saúde para os seus dentes.